Parece um dia normal no fundo do mar, Bob Esponja pergunta a Patrick se quer sair para caçar alguma água viva, mas Patrick faz uma cara estranha e responde, sabe como as estrelas do mar se alimentam Bob Esponja? Deixe-me te mostrar, e continua relatando que seus estômagos se estendem para fora de seus corpos para penetrar em sua presa e lhe injetar um líquido mortal. Bob parece que não entende, mas logo percebe que acaba de descobrir o lado mais maligno que acreditava que seu amigo tinha. Patrick estende uma espécie de tentáculo do seu interior e atravessa o corpo amarelo da esponja. Pouco depois, Bob cai no chão, completamente destroçado. Após engoli-lo completamente, Patrick desencadeia o caos pela cidade. Vários habitantes tentam detê-lo e vingar Bob, mas a maldade da Estrela do Mar não para de crescer. Como poderia ter feito isso com seu melhor amigo? Sandy está furiosa com isso, então planeja sua vingança. Pega uma katana e corta Patrick ao meio. É só maneira de garantir que o mal finalmente acabe na fenda do biquíni. Mas o que ela não contava é que as estrelas do mar podem se regenerar. Patrick de repente se divide em dois, multiplicando sua força e maldade. E o pior, duplica seu apetite pela morte. Sandy consegue escapar e, muito assustada, entra no restaurante. Lá o Sr. Sirguejo lhe pergunta onde o Bob Esponja se meteu. Já é tarde e os clientes estão prestes a chegar. Mas Sandy, que havia testemunhado como Patrick atacou Bob e a metade dos seus vizinhos, lhe explica o que aconteceu e pede sua ajuda. Começam fechando as janelas para impedir que Patrick possa entrar. Ele eliminou a metade da cidade, então todo esforço é pouco. Sandy está muito assustada. Sabe que a malvada estrela do mar está lá fora e sabe exatamente onde estão. E ela não estava errada. De um momento para o outro, um terrível barulho os assusta ainda mais. É um dos tentáculos de Patrick, derrubando a parede. Em poucos segundos, escutam a terrível voz de Patrick. Cada um dos meus tentáculos tem um olho, Sandy. E ela é precisamente sua próxima presa. Vocês querem saber como continua, tiktakers? Esse é apenas o começo de uma história em quadrinhos de terror chamada The Bikini Bottom Horror. Nela, como você viu, o protagonista é o malvado Patrick, que após descobrir seu lado negro, não consegue parar de matar e causar pânico. Isso choca diretamente com a ideia que todos nós temos em nossa cabeça sobre a série. E também que nela, Bob e Patrick são os melhores amigos. Estamos acostumados a vê-los fazendo travessuras ou se divertindo muito na fenda do biquíni. Nessas ilustrações estão presentes Sandy, Lula Molusco, seu siriguejo, Plankton, Larry e até o robalo. Embora tenha muitas referências ao título original, tudo é muito sombrio e assustador. Como em muitas outras ocasiões, é uma criação de um fã da série. Foi publicado no site Steel and the Simulation, e desde então já temos conhecido vários episódios. Na verdade, a evolução é muito perceptível. Os desenhos foram se aprimorando ao longo do tempo, e a história não para de crescer. Os internautas adoraram, e são muitos os que acompanham essa história de terror de perto. Bob's Podia foi criado por Stephen Hillenburg, e estreou na Nickelodeon em 1999. Desde então, mas especialmente a partir do ano 2000, milhares de crianças e adultos mantêm os olhos grudados na televisão, ou no computador, para acompanhar suas aventuras na fenda do biquíni. Vocês já assistiram tiktakers? Perferem o lado amigável, ou o terror de biquíni-bottom horror? Quem sabe um dia os dois mundos não se juntam? Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!